Olá pessoal, paz em Deus, boa tarde, tudo bem? Vamos continuar aqui com nossos louvões ao nosso Deus, vamos à próxima aula. Pouquinho em pouquinho a gente vai passando para vocês, ali uma terceira posição, um contralto, soprano e assim por diante, como executar as arcadas, então é super importante vocês estarem atentos na explicação para vocês conseguirem tocar o hino bem mais fácil. A intenção é fazer vocês tocarem o hino fácil, muitas vezes o encarregado fala, vamos tocar sozinho, vamos fazer soprano aí do seu hino e você fica ali com medo, então a intenção desses vídeos é fazer com que você toque sem medo, afilhadinho, não para se aparecer, a questão não é se aparecer, a questão é tocar certo, é só isso, tocar certinho, bonitinho, o que está dizendo o binário, nada mais além, nem mais nem menos, né, a intenção aqui desses vídeos não é ensinar floriado, teve até um irmão aí, não sei se é irmão que ficou comentando que queria fazer glissando no violino, não, não, a intenção desse canal não é isso, é ensinar vocês a tocar certinho, como pede, como falam, como pede o figurino ali no nosso cenário, tá bom? Vamos lá, vamos tocar agora o hino 187, nessa videoaula, é um hino com 100% do hino é pontuada, né, cocheia e sempre cocheia, os irmãos detestam esse tipo de arcada, mas vamos executar ele fácil, sem precisar desespero, vamos lá, vou tocar ele para vocês, vou tocar até o couro, tá bom? Que é um hino de duas páginas, vamos tocar até o couro, depois eu volto para explicar para vocês certinho, vamos lá, vamos começar ele, um arco um pouquinho para cima da ponta, certo? Depois eu explico o porquê. Certo? Olha só como é difícil assim, pontuada e ainda com sustenido, aí é dificuldade em dobro, né, né, vamos lá, vamos passar para vocês, como que a gente toca esse hino fácil. Bom, no início a gente vai começar com o arco não muito na ponta, porque ali no início nós temos um sinal de arcada, ponta, então aquele sinal de arcada não significa que o arco tem que ser na ponta, ali mudou a observação de quem fez esses sinais, ali significa agora arco para cima, a posição que você vai colocar no arco é indiferente, arco para cima, então a gente vai usar o arco um pouquinho para cima da ponta, para nós tirarmos aquele... A intenção não é fazer isso, a intenção é bem tranquila, ó... Certo? Você vai usar no arco isso aqui, ó... Nós vamos tirar a ponta e o talão, nós vamos usar esse trecho do arco, isso do arco, só, nessas cocheias pontuadas e semicocheias, só. Lá no finalzinho do hino nós temos uma fermata conclusiva, então a gente pode desenvolver um pouquinho mais, e no sistema anterior, que é do terceiro sistema, nós temos uma fermata suspensiva, então bem rápida aquela fermata, para não dar intenção que nós estamos encerrando a estrofe e não é essa a intenção. Vamos lá? Olha só, início do hino, ó... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo? Aí sim, nós fazemos aquela firmata para encerrar o trecho musical que é o nosso estrope. Coro. Muita atenção naquela ligadura, né? Faça a execução, movimento mais lento para poder dar tempo do nosso baixo ali, o contralto, fazer aquelas lindas passagens, aí você vai aproveitar o arco depois. Olha lá. Mesmo início do começo do hino, o arco um pouquinho para cima. Certo? De novo, ó. Dois, três. Dois, três. Dois, três. Certo? Se vocês prestaram um pouco de atenção, o terceiro sistema, o quarto da estrofe, o terceiro e o quarto do coro, é basicamente a mesma coisa. Nós só mudamos ali o início do trecho do sistema, do terceiro sistema. Mas é a mesma arcada, a mesma coisa. Só mais arco ali nas mínimas firmatas, aí dá para usar um pouquinho mais de arco para poder ficar a execução mais bonita. Beleza? Vamos lá para a segunda estrofe? Já explicado o hino, cuidado com os acidentes. Vamos para a segunda estrofe. Toquem junto comigo. Se você estiver tocando, perceber que saiu alguma coisa fora, desafinou, né? Que é perceptivo. Quando desafina, tem que perceber isso. Então, vamos lá para a segunda estrofe. Segunda estrofe. Uma coisa muito importante também É manter o andamento Muitas orquestras Começam no andamento e terminam em outro Lógico que é mandado Que segura a gente Tem tudo isso também Mas tentem manter Sempre o andamento Para não ficar cansativo Porque muitas vezes fica cansativo E a gente acaba até cansando De fazer aquelas pontuadas O baixo cansa de sobrar E todo mundo cansa E fica muito desgastante Bom, vamos fazer o contralto agora Vou fazer o contralto para vocês Vamos lá Música Música Cuidado com o contralto O coro, muito difícil Afinação, bem difícil Tem que manter ali Os sustenidos Cuidado com os sustenidos Vamos fazer o coro de novo? Vamos lá Música Dado que nós temos ali Uns acidentes que ocorrem ali No meio Bem na cocheia pontuada Sempre cocheia Muito cuidado para não desafinar Daqueles trechos Estudem bastante Toquem junto comigo Procurem saber se a nota está afinadinha ou não Afinem o violino primeiro Bem afinado É super importante Que o violino esteja Bem afinado Beleza? Então Espero que vocês tenham entendido Mais esse hino Toquem aí Comigo Baixo Tenor Se inscreva Se inscreva aí no canal Os irmãos do Tchero Da Viola Que estão estudando Super importante Tem uma referência Para vocês Conseguir fazer a voz De vocês aí Que é super importante Isso Se for cordas É melhor ainda Que aí você já Encaixa ali A sua voz Certo? E fica bonito Para você E fácil E bom Tudo mais Para você estudar Deus abençoe a todos Boa noite Boa tarde Até mais Fui Tchau